Olá, amigos eleitores, eu sou Cris Furtado. Vocês já me conhecem, tanto aqui da minha comunidade, aonde eu nasci e cresci, como também das redes sociais. Afinal de contas, eu tenho uma página, que é a página de figura pública, e também meu Facebook, aonde as pessoas têm acompanhado todo o meu trabalho. Hoje, eu, Cris Furtado, sou candidata à vereadora. Meu número é 40999. E eu quero aqui pedir o seu voto para a vereadora Cris Furtado. 40999. Gostaria de pedir também o seu voto para o nosso prefeito Rubens Bom Tempo. 40, aonde ele, com certeza, há de continuar com esse trabalho que ele já começou. Rubens Bom Tempo tem um comprometimento com a gente, com nós moradores aqui da comunidade. E eu quero pedir o seu voto, que tudo, esse trabalho tem que continuar. Enfim, eu gostaria de falar um pouco da minha história pra vocês. Eu, Cris Furtado, sou nascida e criada aqui nesse bairro de dependência, onde, com muito orgulho, em 1965, meus avós vieram pra cá, onde, na época, só tinha quatro moradores. Praticamente, o meu avô, o seu Davi Furtado, e a minha avó, o seu Bairro de Sousa, fundaram a independência. Que criaram as ruas hoje, nós possamos ver que cresceu. É uma minicidade. Eu tenho muito orgulho, porque os meus avós, tendo vindo pra cá nessa época, fez com que essa história ficasse marcada. Enfim, pela história de amor que eu tenho pela minha comunidade, e por tudo que eu também sempre vi de errado acontecendo, inclusive na política, pessoas que vêm aqui na época de campanha, por exemplo, perdem os votos, se elegem e depois somem, e deixam-nos no abandono. Então, ao contrário deles, eu morando aqui, eu posso dizer a você que pela história de amor que eu tenho pela minha comunidade, eu tenho um comprometimento. E olhando pra você, eu quero te pedir que você vote em mim pela minha verdade, que eu passe pelas mesmas necessidades que você. Sou, sim, uma transexual à frente do meu tempo, mas só eu sei o que eu já passei na minha vida pra hoje eu estar colocando a minha cara, que eu não estou brincando de fazer política. Eu, hoje, posso dizer a vocês com muito orgulho que eu me politizei, que eu me preparei, eu fiz cursos, eu participei de simpósios, eu participei de congressos, fui chamada por vários tipos de instituições. Hoje, eu sei de leis, vou aprender e vou fazer por onde, de fazer um curso de ciências políticas pelo governo federal. que é o importante, para que possamos defender a nossa classe, ou seja, o povo, aonde eu sempre digo, eu entrei pro PSB por ideologia. E o PSB, hoje, faz a diferença na minha história e na minha vida. Por isso que eu digo a você, que eu fiz, por amor, porque eu tenho a minha comunidade, e também por respeito que eu tenho às pessoas que moram aqui, e das outras 27 comunidades também, que, afinal de contas, a Petrópolis é grande, tem dois distritos e 88 bairros, eu me preparei, estou apta e sou a mais preparada candidata à vereadora aqui da comunidade. Inclusive, eu gostaria de dizer para vocês que tenho sim um projeto aqui, para o cantão, aonde, infelizmente, existe um discado muito grande, as pessoas são abandonadas, e eu não concordo com isso. Então, como eu acredito para vocês, lá embaixo eu mostrei uma realidade de independência. A realidade lá de baixo é um pouco melhor do que aqui de cima. Nós estamos agora no cantão, onde vocês podem bem ver, como já foi filmado, existem muitas necessidades, necessidades essas que o poder público, muitas das vezes, deixa a desejar. Essas pessoas, na maioria das vezes, são pessoas trabalhadoras, pessoas que saem cedo de casa, pegam seus ônibus lotados, trabalham, têm as suas preocupações, e, enfim, merecem um pouco mais de dignidade. Eu, Cris Furtado, tenho um projeto aqui para o meu cantão. Até mesmo porque, como eu já disse lá embaixo, eu tenho uma história de amor com a minha comunidade. Os meus avós foram os primeiros a vir para cá em 1965, quando, na verdade, tinha três, quatro moradores, no máximo. E meu avô, o falecido Davi, Davi de Souza, ele abriu caminhos para hoje o Independência estar aonde está. Hoje o Independência é uma minicidade com necessidades. Necessidades dessas que o poder público tem como resolver. Ou seja, eu, como candidata a vereadora agora, peço seu voto no dia 2 de outubro para que vocês votem em mim. Meu número é 40999. Quero muito poder ganhar essa eleição e poder, junto com a comunidade, fazer um trabalho fantástico aqui para a nossa comunidade. Principalmente aqui em cima, onde eu tenho meus projetos, onde eu tenho meus ideais, onde eu tenho minhas convicções. E aqui, nessas pessoas todas que moram por aqui, que são pessoas humildes, trabalhadoras, pessoas incríveis, a qual eu não tenho como não me compadecer, porque eu também passo pelas mesmas necessidades. Quero, sim, implantar aqui na nossa comunidade um núcleo onde nós possamos olhar mais pelas crianças, onde nós possamos olhar mais pelas mulheres, e onde nós possamos também pedir ao poder público, agora que eu estou inserida no poder público, poder olhar direito para a comunidade e poder fazer um trabalho honesto e um trabalho digno por essas pessoas. Eu também me compadecer, e também por saber e entender as necessidades das pessoas, eu quero, sim, poder ter essa oportunidade. Por isso, eu peço o seu voto no dia 2 de outubro. E peço também que você vote no Rubens Bom Tempo para número 40, para prefeito dessa cidade. Afinal, o trabalho tem que continuar. Gente, aqui fica meu apelo, aqui eu mostrei toda a realidade, tanto lá debaixo da Independência, quanto daqui de cima do cantão. e eu quero que vocês pensem bem, olhem para mim e acreditem na minha verdade. Eu só peço o seu voto, que você me dê ele acreditando na minha palavra, na minha pessoa e na minha índole. Porque, querendo ou não, independente de qualquer coisa, eu sou uma pessoa que aqui em cima eu posso andar com a minha cabeça erguida, e por onde quer que eu vá, por onde quer que eu ande, eu sempre levo a minha simpatia e a minha verdade. E eu, como uma pessoa visionária, eu quero, sim, a melhoria aqui para a nossa comunidade. E é por isso que eu vou lutar por ela. Queria dizer a vocês que eu estou muito emocionada, estou muito feliz. Fazer campanha para mim está sendo uma coisa, assim, muito boa na minha vida. E eu só tenho a agradecer a cada um que tem olhado por mim, que tem visto as minhas matérias, que tem acompanhado, que tem visto todas as minhas postagens. Vocês curtem, e sabem que eu sou uma pessoa, que eu sou lutadora, desbravadora, e quero, sim, ser a vereadora desta cidade. Por isso, eu peço o seu voto novamente. Muito obrigado, beijo na alma. Fiquem com Deus. Se você quer ser feliz, Vem com a Cris. Essa é a me curta. Uma sozinha, essa nove. Seu número é quarenta. Nove, nove, nove. É quarenta, nove, nove. É quarenta, nove, nove. É quarenta, nove, nove. Se você quer ser feliz, Vem com a Cris.